Aqui na entrada do sítio Relembrando A dona Fabrícia Parava Aí paramos aqui só por causa da Fabrícia, viu Não é por causa de nada não Estamos todos Cansados É, senhor Flávio O senhor não veio, tá bom hoje também Olha lá, o Álvaro tá fazendo striptease Tá, substituiu o Flávio, né Tá fazendo striptease pra lembrar do Flávio Eu lembro um dia que eu acho que ele tava de cor de rosa É, é É a cor típica dele, né A cor que ele mais gosta O Flávio A cor que ele mais gosta É rosa E hoje ele tá aqui lembrando você, Flávio Olha lá, que coisa linda Coisa mais Linda Linda Coisa assim Não tá filmando isso aí não, Adriano Eu tenho provas Coisa mais obscena Coisa mais obscena Ah, é homem? Opa, obrigado, hein Obrigado Até lá, fulano Olha lá O Luiz trouxe O Luiz trouxe a televisão de 29 polegadas Luiz trouxe a televisão de 42 polegadas Como sempre Como sempre É, meu caro E eu vou tomar maca